Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de Lipstick Fashion by Sandy. Hoje tenho aqui companhia nova e não sei se já conhece, mas é a Rita Mendes, do blog ou canal do YouTube Beauty Magpie e eu vou deixar também aqui o link em baixo para vocês depois poderem visitar. Tem muitos vídeos, a Rita já faz vídeos há muito mais tempo do que eu e tem muita coisa lá, fixe para vocês verem. Hoje estamos aqui juntinhas para vos mostrar as nossas bolsinhas. Exatamente. Tem as duas riscas que engraçaram. Sim, até muitas vezes eu tenho que... É da Prima Anto, já é bocada antiga, mas pronto. Mas é fofinha e parece-me trazer aí muita coisa também. Sim, eu ando sempre um pouco carregada, pronto, nunca se sabe, não é? Pronto, isto é aquelas coisas que nós levamos e não é só maquilhagem, atenção aí, pelo menos a minha não. Não, a minha também não. Coisas que faz falta assim no dia a dia, pode fazer falta. Exatamente. Está sempre aqui. Então pronto, vamos tirar uma coisinha, vamos mostrando. Sim, fazemos à vez. É isso, é a melhor. Queres começar? Olha, tens mais coisas do que eu. Achas? Acho que sim. Toilhetes. Tens assim daqueles pequenininhos super práticos, estes para cá são de mini preço. Mas, está a jeito, é que normalmente as toalitas têm aquela embalagem sempre gigante. Sim, sim, mas no mini preço tens até de higiene íntima, toilhetes de higiene íntima, mas eu costumo comprar só assim estes para o dia a dia, são refrescantes e pronto, está a jeito. Tem que ver isso mesmo. Então, eu, desodorizante, sempre, pá, às vezes a meio do dia a pessoa sente necessidade de refrescar, não é? Principalmente no verão. Eu gosto deste, eu só uso maquilhagem e cosméticos cruelty free, mas ainda tenho desodorizantes que não são, esta é a marca que faz testes em animais, mas pronto, estou a acabar as coisas, vou deitar fora, não é? Mas pronto, este é o que eu gosto agora, que é o Rexona Motion Descense Shower Fresh. Ah, é Shower Fresh? É este. Mas que bem. Cheira bem e não é, não mete a roupa branca, que é uma chatice com os desodorizantes, os da Nívia deixam todos, pelo menos comigo. Nem fica assim, uma coisa pastosa, assim. Não, nada, é super fresquinho e super levezinho, pronto, tenho sempre um desodorizante comigo. Nice, por acaso isso é uma das coisas que eu me esqueço sempre, às vezes andei à solta na mala, mas aqui dentro não o costumo. Eu tenho sempre. Olha, peguei aqui nesta coisinha da Makeup Revolution, é o Iconic Blush Bronze and Brighten, Smulder, que é basicamente aquele trio famoso de iluminador com blush e contorno. Pronto, sim. Que eu gosto muito. Se for de algum lado depois do trabalho, ou assim, depois o iluminador já está com isso. Está no canal físico. Mas pronto, ainda falta aqui muita coisa. Tem sempre um espelhinho, também dá jeito. Dá jeito. Se bem que, pronto, eu gosto de mandar por nobre com um espelho, pronto. É assim pequenino e prático, tanto para levar para o trabalho como para viajar. Sim, sim, essas paletas dão um certo, é verdade. Eu tenho uma caixinha da Prozis, que eu recebi como encomenda. Costumo ter comprimidos. Este por acaso, isto está uma pequena à parte, não tem nada a ver. Eu tenho comprimidos que são de cafeína, porque eu não gosto de café. E isto só tem cafeína e umas coisas basicamente para manter o comprimido inteiro, tipo um alumerante ou alguma coisa. Pronto, eu tenho sempre uma caixinha com comprimidos. Até costumo ter para a dor de cabeça também, que também é meio do dia, nunca se sabe. Tenho sempre isto comigo. Yep. Pronto. Pronto, por falar nisso, tenho já aqui o trifén. Pronto. O trifén, isto, nunca larga. Nunca larga, porque é assim, ele nunca me larga e eu nunca largo ele, porque são aquelas três dores que podem acontecer dor de cabeça, dor de dentes e depois o período, não é? E por uma arma, ele resulta comigo. Sim, eu costumo tomar em neurônio. Um dos grandes, que é, tá? Ai, tem que ser. Depois, tenho aqui o pó, porque eu tenho a pele oleosa e, portanto, eu tenho que ter sempre um pó comigo, sempre, a todo momento. Eu tenho que retocar o pó, pá, e duas ou três vezes ao dia, porque ainda por cima trabalhando com ar-condicionado, a pele desidrata e ainda produz mais óleo. O que eu tenho aqui é o da Catrice All Matte Plus, dura até 12 horas, matte e fine, ultra silk. Este pó é muito bom, ah, eu tenho a cor transparente, eu converso sempre com o pó transparente. Este pó é muito bom, porque é muito fininho, não é? Preciso estarmos com cuidado, para não ficarmos com a cara muito carregada, portanto, está aprovado e é para aí, 4 euros. Ok. Tenho sempre um pó comigo. Um pincel. Este, normalmente, é o meu pincel do blush, mas quando o meto aqui nesta bolsinha, pode servir para muitas outras coisas, nunca se sabe. Depende, se eu não tiver mais pincéis, isto vai ter que safar para muitas outras coisas. Eu gosto bastante dele, ele é de marca nenhuma, pelo menos que eu me lembro, já não tem aqui nada, mas é muito, muito suave, mas tem assim, este angulozinho que dá para, sei lá. Fazer o contorno, contorno e o blush também. Já, é fixe. Eu também tenho um pincel, mas eu tenho um assim pequenino, que é para meter o pó, eu não costumo trazer assim mais nada comigo, então para meter o pó tenho este pequenino, também não ocupa muito espaço, e é assim largo. Que fofinho. É. Que fofinho. Isto é da EcoTools, que é uma marca cruelty free e tudo preocupa-se com o ambiente e não sei o que, hoje, os cabos, os pincéis normalmente são de madeira ou de bambu, vende, vende e não é muito caro, eles têm uns pincéis mutageiros, pronto, eu ando assim com este pequenino para meter o pó e não ocupa muito espaço, também é mal. Pronto, é isto. Tenho a tirar daqui da minha malinha, porque tive a pôr, mas anda sempre comigo, um eyeliner em caneta, que é o mais prático, pelo menos para mim, e eu uso já desde há muito tempo o Epic King Liner da NYX, para mim, está a ser o meu favorito, antes era o da L'Oreal, deixei de usar, entretanto, da L'Oreal e agora é este. Que é o que eu vou comprar quando acabar o meu. Sim, acho que fazes muito bem, porque, na minha opinião, é o mesmo melhor que o daquete de pão disto. Pois, que é o que eu tenho. Que está neste estado, não sei se dá para ver, porque ela anda sempre comigo, os desenhos bonitos que isto tinha desapareceram. Eu ando sempre com isto porque, sei lá, a gente ou pode chorar a rir, que é o que me acontece muitas vezes, e aqui isto começa a sair, ou pá, ou podes transpirar, ou podes fogar água sem querer, então eu tenho sempre que andar com a eyeliner, porque eu uso eyeliner todos os dias. Então, isto anda sempre comigo, porque se isto borra, e agora o que é que eu faço? Pronto, este é do Cat Von D, mas eu depois vou comprar aquele quando este acabar. Se bem que isto aguenta, eu tenho isto há 6 meses e isto todos os dias, e ainda está impecável. Mesmo bem preto, está bem bom ainda. Pronto, é isto. Eu, às vezes, não saio de casa com eyeliner, por isso é que também levo um bocadinho de comida, às vezes ponho. Pronto, há ali uma coisinha que eu tenho com o espelho, mas eu, por norma, tenho sempre aqui um espelho, que me ofereceram, que tem também para aumentar, que é uma coisa que o outro não tem. Sim, isso lá, às vezes. Prático, às vezes até anda no meu bolso do casaco, ou uma coisa assim, mas aqui eu vou aqui. Sim. Agora, eu também tenho um espelho, este é da Primark, eu acho que já não há este, mas é muito giro, tem-se umas rosinhas, isto não é uma delas, não é? Eu gostei-se assim. É. A Primark, acho que costuma ter sempre espelhos deste género, não sei se com este desenho, acho que já não há. Ele também tem o normal e o de aumentar, agora vamos cegar as pessoas com espelhos, não é? E pronto, ele é de metal, é mais resistente que gosto de plástico, isto, sei lá, vai 1,5€ de Primark, não é? Pais. Pronto, também ando sempre com isto, que também dá jeito. Sim, senhor. O que é que eu tenho aqui mais? Uma coisa que eu gosto sempre de usar é creme para as mãos. Eu costumo ter, não aqui, mas deixo-o no trabalho. Pronto, está lá sempre ao pé de mim. Pronto, como eu tinha alguns que, entretanto, eu gostava muito deles, mas já acabaram, agora estou a experimentar uns novos e este é daqueles, como é um dos mais pequeninos, andam comigo então na bolsinha. Este é de uma marca Polar, que eu acho que recebi numa caixa. Eu acho que sim, que eu lembro de ver no teu vídeo, não é do livro fantastic, se é? Foi, acho que foi. Sim, sim. A veritat do creme de la peau de mim. A embalagem é pequenina da embalagem é pequenina. Sim, embalagem é pequenina. Faz lembrar da Body Shop, não é? Sim, embalagem, sim. Ele não é mau, só que é bastante hidratante até, só que eu acho que fica assim uma espécie de, depois da sensação de ser bonito, sabes? Ah, sim, sim, sim. Mas o cheiro é super subtil, mas eu acho que fica depois assim uma sensação estranha, não estou muito habitada assim a esta... Acho que não absorve bem. Eu acho que não deve absorver bem. Pois, isso não dá muito jeito se depois quiser escolher alguma coisa. É assim, ela tem seca, só que é um bom pecado. É estranho, sabes? Há uns que tu consegues pôr e ele absorve logo. Sim. E tu já não te faz emoção mexer nas coisas. E este fica assim uma sensação um bocado estranha. Pois, é um bocado chato. Não sei porque será, mas pronto, é... Se calhar tem algum óleo, alguma coisa... Algum ingrediente que não... É capaz. É. Mas pronto, vai-se tentando. Claro. Agora, eu tenho aqui um spray. Esta garrafinha daquelas que há em todo lado. Na Tiger, na Primark, nos chineses. Isto é um spray que é um tónico da Lush. Só que as garrafas de tónico da Lush, eu só compro as grandes porque fica mais barato. Não é? Então é uma garrafa assim, eu não vou trazer isso na mala. Então eu pus aqui um tónico que é o Breath of Fresh Air. Isto dá muito jeito para duas coisas. Se tivés a pele muito oleosa, alevia. Se tivés a pele ressequida por causa do ar condicionado, eu sinto no trabalho. Fico toda aqui nesta zona principalmente, sinto a pele a repuxar. Ok. Ponho isto, pá, alevia indietamente. Isto é muito bom. Isto dá para pele oleosa, pele seca para tudo. E então, conforme isto vai acabando, eu vou pondo aqui mais de Lush. Pronto, está sempre comigo. Dá muito jeito. Sim, estes fresquinhos assim um bocadinho. Ah, e outra coisa. No verão, quando está tipo 40 graus, às vezes isto na cara é um olívio enorme. Sim. Eu também uso aqueles sprays refrescantes também. Sim, sim, sim. Só que normalmente são garrafas maiores ali para casa. Eu não tinha pensado nisso. Foi uma ideia. É mesmo, porque isto para andar na mala é espetacular mesmo. Olha, tenho aqui o All Nighter da Urban Decay. Pronto, um setting spray que, pá, a maquilhagem durar o dia todo. Se eu não me lembrar de pôr isto em casa, meto na rua mesmo. Sim. Pois, há muitas vezes que acabo de... termino a maquilhagem já fora de casa. Pois, pode, não tens tempo. Estás a fazer os passos todos, não é? E é mesmo assim um travel size. Portanto, dá sentido. E tem duas tampas, está bem prestito. Tem, tem duas tampas. Não sei porquê, mas está... Pronto, sim senhora. E gosto bastante dele. Uhum. Acho que a maquilhagem fica mesmo... Sim, falam muito bem disso. Sim. Ainda não mereceu largar a nota, mas falam muito bem disso. Agora, tenho aqui um corretor porque quando há uma borbulha e põemos corretor de manhã, às vezes o meio do dia já não está tapada. Então eu tenho sempre aqui um corretor comigo. Cremoso, papou com o dedo para não estar a levar pincéis. Este é o de Catrice, o camouflage cream, mas é a versão mesmo em creme, não é a versão líquida. Eu espero nunca experimentei esse. Para as olheiras não é muito bom porque é um bocado seco para isso. Ok. Mas para tapar borbulhas, isto é espetacular. A cobertura é muito boa, já está assim. Já está quase a acabar. Isto é muito bom, está para tudo mesmo. É espetacular. Eu tenho um Danix, mas também acho um bocadinho seco essas borções assim. Pois, ele não é muito, muito seco, mas para as olheiras acho um bocado rijo. Para as olheiras o melhor é mesmo os líquidos. Me deixe para tapar borbulhas. Brutal. Tenho sempre um corretor comigo. Ok. Estou falando em corretores. Tenho aqui este da Nars, que muita gente conhece, não é? Eu por norma uso o tom Vanilla e este é super pequenino. Este tem aqueles travel size que eu julgo que já é o maior. Ah, sim, sim, sim. Quando saiu as youtubers ficaram todas malucas. Pronto, eu quis experimentar, mas é claro que não é uma marca que eu queira voltar a comprar, porque acho que isto é estupidamente caro. Sim. Pois bem que esta amostra até nem foi assim uma coisa disparatada. Já não me lembro bem do preço, mas sei que não fiquei assim muito espantada com isto. E ele é fixe. Eu gosto do tom, portanto dá sempre projeto também com corretor na marca. Sim, sim, sim. Depois, antes de chegar aos batons que eu tenho sempre, uma data deles. Eu tenho uma mini máscara de pestanas, que eu recebi isto de oferta. Eu acho que foi na perfumes e companhia. Se fores cliente, tens lá o... Eu não tenho cartão, mas tem a ficha de cliente. Sim. Eu acho que foi... Eu não sei se foi no aniversário da loja. Foi qualquer coisa que recebeu uma SMS para ele levantar uma prendinha na loja. Então era uma mini máscara da Yves Saint Laurent. Oh! Calma lá, não é? E uma amostra de perfume. Eu tenho sempre isto, porque já me aconteceu sair de casa e esquecendo para rímel. Então tenho eyeliner, não é? E depois não se vê pestanas, porque esqueci-me. É tão bom quando a gente... Eu esqueci-me tantas vezes, a sério. Eu já cheguei a gravar sem rímel. A sério? Eu esqueci-me como uma vez. Eu depois, tipo, estou no transporte, ou chego ao trabalho. Oh, meu Deus. Não me aconteceu. Porquê que poderia pestar ela em máscara? Porque eu não consigo estar assim. É que ainda por cima com o eyeliner, tens ali toda uma risca preta. Sim, não sei. É quase a mesma coisa que não. Pronto. Isto aqui, por acaso, é muito bom. Pronto. É assim, mini, não é verdade? Nunca vou comprar esta marca, porque além de vender na China é caríssimo, não é? Mas pronto, enquanto ele estiver bom, vai andar aqui comigo, que dá jeito para quando eu me esqueço, não é? Pronto. Boa. Olha, tenho aqui esta amostra de perfume, que é o Escada, Fiesta Carioca. E este é só o meu preferido da Escada. É tão, tão bom. Esta é a versão rolador, podes pôr. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É muito bom. Os perfumes da Escada são muito bons. Só que este, por norma, é daquelas edições... Limitadas. É, isto era de edição de verão. Não sei se eu vou apanhar alguma vez, mas... Vais com panos, não é? Vou colocar assim ainda. É muito bom. Adoro. Eu também tenho uma coisa dessas. Mas é a da Zara. E já está um bocado desgraçado, por causa da Nara aqui dentro da Mala. E também já está quase a acabar. Então, esta é a da Zara. Eles costumam ter assim estes rolandes também. Lá, normalmente está assim na caixa. Quando vais pagar, está lá isto. Este é de cereja. Tem 10ml. Isto dá jeito para andar na Mala. É assim. E é mesmo perfume. É, é mesmo. É mesmo... Opa, é tão tossinho. Hummm. Também é de cerveja. Sim. E a Zara, eu gosto muito dos perfumes deles, porque são muito bons. Não é daqueles que desaparece logo o cheiro. E são super baratos. Isto foi para aí 4€, esta coisa. Ok. E eles normalmente têm sempre da linha de perfumes normal e depois na caixa estão assim estas miniaturas. Isto dá uma mensagem para andar. Eu adoro miniaturas. Porque de manhã, às vezes também sai à pressa e se esquecem pelo perfume. Tem isto na Mala. Sempre na Mala. Sim. Ora, vim aqui mais uma coisinha de maquilhagem. Isto é um pigmento líquido metálico para os olhos, da quem disse Bernice. E naqueles dias em que te apetece ter assim um brilhozinho. Pá, ponho isto assim nos cantos internos ou mesmo assim até no nariz. Tem a que se fazer muito rápido que isto é... Seca logo mesmo. Seca logo mesmo. É uma cor que eu gosto muito. Eu acho que isto é um champanhe, mas... Mas pronto. É que parece. O não está assim. Só em relevo transparente e nem sequer dá para ver. Isto. Quero luz para olhos. Para olhos. Só se parece ou não. Se calhar é. Pronto. Mas pronto. É assim um tom clarinho de champanhe. Dá um brilho muito engraçado. E assim mesmo no cantinho eu gosto muito, muito, muito de eles. Gosto muito dessa marca. Também gosto. Agora, tenho para aqui uns comprimidos perdidos. Que deviam estar naquela gaxinha manutão. Que eu tiro de embalagem e ponho aqui. Que isto é o que? Benoron, se calhar. Pronto. Para as dores de cabeça e afins. Também dá sempre jeito. Depois há sempre alguém que precisa ir no trabalho. Sim. Que está com dores de cabeça repentina. Já só tenho dois. Pronto. Também dá sempre jeito andar com comprimidos para as dores. Principalmente nós. Gajas. Não é? Sim. Pronto. Também tem que ser assim. Tem que ser. Tem que ser. Tenho aqui mais um pincel. Este é daqueles pincéis que eu uso muitas vezes só para os olhos. Embora ele seja mais para iluminador. Para o corretor também me parece bem. Para o corretor também é bom. Também costuma ser bom. Este é da Primark. Foi super baratinho. Parece os da Real Techniques. Ya. Eu gosto muito. É muito, muito fofinho. E acho que sim. E imita muito isto aos 141. Gosto, gosto imenso. Ele vende-se assim em separado. Se não me engano. Acho que foi em separado pelo completo. E este é da Primark que não sou nada mau. Pois não. Bom. Agora tenho batons. Agora só tenho quatro. Eu costumo ter um acumulo de... Porque segunda-feira uso um batom. Põe aqui. Terça vou usar outro batom. Põe aqui. Então ao fim da semana vou encher batons. Pronto. Mas agora tenho um batom assim. Um bálsamo. Acho que é o bálsamo. Que está quase a acabar. Coitadinho. Já está assim. Já está assim. Isto cheira super bem. Cheira a cereja. Eu adoro o cheiro de cereja. Já é muito velhinho. Coitado. Mas pronto. Tenho sempre um bálsamo. Porque se eu me esquecer para o batom... Eu não sei se acontece. Mas como eu uso batom todos os dias. Se eu não puser. Começo a ficar aflita dos lábios. Tipo o concieiro. Aflita. Aflita eu não fico. Mas nesta altura. Está frio. E o ar está... Agora não está tão seco. Está mais humilde do que seco. Mas houve uns dias em que eu andava um bocado aflita. Porque... Sim. Eu preciso mesmo de ter mais implantação nos lábios também. Se não tiver um batom. Mesmo que seja um batom líquido. Se eu não tiver batom. Os meus lábios queixam só. Porque eu uso normalmente todos os dias. Então tenho bálsamo para quando não tiver tempo. Vamos esquecer. Até tem cor e tudo. Portanto... Exatamente. Fica sempre bem. Tenho este Babylips da Maybelline. É o que eu tenho também neste momento. Não é o meu favorito. Eu devo dizer que este não é o meu favorito. Porque eu usei um também do Maybelline. Que era Doctor Rescue. Se não me lembro. Ah, eu acho que eu sei quais é que são. Pronto. E ele tem assim uma... Esta parte aqui em vez de ser laranja é branca. E aqui tem umas letras também assim a dizer Babylips. Acho que eu. Sim. Doctor Rescue. Com um cor de vaso mais clarinho. E aqui. Esta parte. É também um vaso mais clarinho. Que não deixa assim grande cor. Este deixa mais cor. É mais brilho. A particularidade desse. É que é... Mais hidratante. Os lábios ficam a saber a mentol. Humm. E é super refrescante. Naqueles dias em que nós temos com o Cier a ser aquele é tão bom. E o Cier passa. Ok. E eu nunca mais encontrei aquilo. Pois. Mas... Eu tenho comprado isto no mini preço. Será que compras no mini preço. Ah sim sim sim. Pronto. E isto foi o que eu encontrei mais recentemente no mini preço. E acho que tenho ali um outro que eu acho que comprei num pack de lixo. É capaz. E nunca mais vi o outro. Mas é realmente o outro. É o meu preferido. Mas este também. Pronto. E Cereja é super agradável. Estão a cheirinho. É muito bom. É agradável nos lábios. Mas eu não gosto tanto porque o outro tinha mesmo aquele... É mais hidratante. Aquela particularidade de hidratar muito mais os lábios. Pois. Por acaso também não reparei se tenho bestestes à venda ou não. Tenho aqui umas coisas perdidas. Por acaso são estes ganchos. Acho que são uma pergunta geral. Eu tenho que sempre ganchos destes por todo lado. Porque se eu faço canqueados e assim, eu uso alguns ganchos destes. E depois acabo por ter alguns perdidos por todo lado. Nas malas, na casa, nos bolsos. Pois. Pronto. Estes ganchos têm vida própria e andam sempre por todo lado. Basicamente. Também tens, né? Pronto. Digo o mesmo. Pronto. É isso. Eu já só tenho mais três coisas. Pronto. Eu tenho aqui mais umas coisas. Estes também são pincéis. Pronto. Este é um pincel mais frio que é o que eu costumo usar mais nos olhos. É aquele assim mais frio que tenho. Embora seja da Makeup Revolution, é um pincel assim mais frio que não é assim tão macio como ao costumo. Portanto é aquele que anda assim na bolsa mesmo para estragar. Exatamente é isso. Não tenho assim muitas coisas mais repetidas. Ah, tenho aqui mais uns ganchos. E mais um pincel. Ah, este aqui. Pronto. Está assim um bocado nojenta. Mas é para pentear as sobrancelhas. Para nós. Contonetes. Contonetes de vez em quando. Por causa do eyeliner às vezes esborratar. Sim. É que eu sou uma pessoa que chora quando vai à rua. O vento detém os olhos. Exatamente. Eu choro com muita facilidade. Eu estou farta de dizer isto. Mas é verdade. Mas é verdade. E então dá a jeito de andar com os cotonetes. É verdade. Pastilhas para a garganta. Pastilhas para a garganta. Com muita frequência. No inverno hidrotricino é muito fixe. Porque não tem aquele sabor assim muito forte. Também tem não é? Pois é. Também a alcaína tem. Eu prefiro isto também. Não é nada agressivo. Eu prefiro assim e a calma. Sim. Estamos aqui a dar conselhos. Ah, e açúcar. A açúcar. Não queremos ninguém desmaiar no meio da rua. Quanto e meia tem que ser. Não é que me aconteça muito. Mas nem seja para ajudar outra pessoa. Eu gosto de ter. Comer-se comendes neste dia ou assim. Ou alguém assim. Eu gosto de ter, sim. Sim. Por acaso não tenho, mas devia. Agora, o resto que eu tenho aqui são batons. O primeiro é este aqui da Inglot. Eu adoro os batons da Inglot. Este aqui, não sei porque, é a tampa testa. Ok. E sai sempre. Devia ficar ali, mas não fica pronto. Pois. Este foi uma das mil influências da Coqueta Portuguesa. Aquela blogger, não é? Sim. Eu compro nenhuma coisa à pala dela. Não é verdade. Ela sabe, eu já disse. Este, esta cor assim. É um rosa velho. Isto é o 405. Ele é matte. Até custa a pôr. Pois é. Ele tem uma espécie de ser assim muito simples. E um vermelho de Inglot também é assim super seco. É. Só que não é desconfortável. Mas é bonito depois. Não sei como é que eles fazem isto. E fica bonito. Mas ele aguenta super bem o dia todo. É super matte. Até custa a pôr. Mas depois não seca os lábios. É super correto. É mais fácil pôr com... É o que eu costumo fazer. Se fizeres um bálsamo por baixo, desliza muito melhor. E usar como pincel. Ou isso. Também. Sim, sim. Sim. Pronto. Este é um dos que eu tenho aqui dentro da mala. É giro a cor. Sim, sim, sim. Também tens para as botões. Assim, desse género. Que por acaso também não é essa cor. Que é uma cor que... Olha, é muito parecida. Pode sair. É o chauffeur da... Tem assim, esta embalagem muito engraçada. É quase lembrar alguma coisa. Sim. Mas é da MAC, não é? Alguma coisa. Exatamente. Mas pronto. Este já é assim uma versão mais recente. Sim, eles fizeram esta embalagem com essa cor muito giro. O chauffeur da Makeup Revolution. Que também é muito parecido. Pois é. Mostra-lá. Pois é. Só que este é mais cremoso. Mais para o cremoso. Eu acho que não é mesmo não. Não é mesmo matte. É mesmo um... É o Rose Gold Chauffeur. Assim que é. Pronto. Sim. É, para o dia a dia este é das minhas preferidas mesmo. Sim. É. Agora, por falar em embalagens que fazem humber qualquer coisa. Tem aqui um da MAC. Este é o Captive. Que é assim um arrocheado. É assim. Este é da linha, que é a minha linha favorita, embora eu já não compre da MAC. Sim. Este é o Setting, que são os melhores porque, além de serem super pigmentados, olha para isto. Ok. Estes deslizam muito bem. Deslizam muito bem e aguentam-se bem. Não secam porque não são matte. E aguentam-se. Mas aguentam-se muito bem, sim. Não são nada... Não são nada de começar logo a sair. Prontos. Agora é bonita. E não sei se esta cheira-se a alguma tona da MAC, mas este cheira super bem. Ok. É mesmo aquele cheiro de batom. Nós queremos um batom. Pois não fica nos lábios, não é? Não se nota. Há pessoas que não gostam muito isto. Acho que por acaso, acho que... Eu acho que um bocado... Eu acho que um bocado... Deve ser das poucas pessoas que ainda não experimentou nada da MAC. Se fores à loja, elas são super aprestáveis. Se fores à Dalmada. Noutros sítios, não tanto. Pronto. Mas as lindinas da Dalmada Farm são muito simpáticas. Pronto. Este é o Captive. E pronto, é um dos que eu tenho. Esta marca, acho que foi a que mais me gostou. Que venda na China. Porque, pronto, é a MAC. Toda a gente sabe que a MAC é espetacular. Pois. Mas pronto, enquanto vendem na China, meus amigos, não vos vou dar mais dinheiro. Pelo menos. Pronto. Pensem. Agora pensem. Tenho aqui este Butter Gloss da NYX. Que é o tom Madeleine e eu adoro isto. Falou muito bem nisso. É daquelas cores que fica muito bonita por cima de outras cores. Estás a ver? Mesmo que não seja mais ou menos o mesmo tom. Dá aquele aspecto glossy, mas sem ser corajoso. E é um tom mesmo muito bonito. Ele é mesmo... Pois é, que eles são bem documentados os glosses da NYX. Eles têm muitas cores. Essa marca para mim é uma desgraça. Eu... Eu tenho imensos mesmo. Mas depois de despertar... Sim. Sim. É realmente um vício. E estes Butter Gloss, eu por acaso não tenho muito. Mas, assim, nestes tons, eu não resisti a este, basicamente, como era tão falado. Sim. Eu gostava tanto de ver, assim, por cima de outras cores. Eu gosto de ver, mas eu não consigo usar o glosses. Pá, faz-me confusão. Só se eu tiver o cabelo apanhado. Pronto. Aí ainda penso usar, porque a pessoa anda na rua e o cabelo fica colado na boca e isso faz-me bem da confusão. Mas, pronto, com o cabelo apanhado... Pode ser que não adianta estes. Eu uso mais de inverno nesta altura do que propriamente no verão. No verão não sei porque isto aflige-me também no caso. É, é capaz. Mas... Os glosses, pá, não tenho nenhum. Nenhum mesmo. Não. É uma coisa que me faz confusão. Ir na rua e o cabelo poder ficar colado na boca. E depois, se puxas o cabelo, ficas com um batom aqui na cara. Sim. Pronto. Isso aconteceu. E, por acaso, os glosses foi das primeiras coisas de maquilhagem que eu tive. Acho que todas as vezes. Na altura eram os glosses. Todos os bolões, lembras-te? Exatamente. Era mesmo... Fruta. Um monte de glosses. Entretanto, isso foi tudo à vida. Sim. Pronto. Mas agora estou a apostar um bocadinho mais... Eu acho que ainda é da NYX. Acho que vale a pena. Sim. Esses falam muito bem deles, sim. Por acaso, é verdade. A minha última coisa é um batom que eu transporto na caixinha porque isto é da Kat Von D. E além de ser caro, a embalagem é muito bonita. Então eu tenho pena que aconteça o que aconteceu ao eyeliner que ficou sem os desenhos. Pois. Porque pronto, não é? Isto... Eu não quero que estes desenhos desapareçam. É uma pena. Este é o Nas Furato. Eu não sei onde é que ela foi buscar este nome. Mas esta cor é brutal. Os batons da Kat Von D são os meus favoritos. Desde que os experimentei. Isto, depois de secar, parece que tem assim um tom dourado ali a aparecer com a luz. Eu não sei como é que ela fez isto. Aqui eu não sei se vai notar. Não sei se vai notar, mas quando secar a gente vê se se nota. Mas isto nos lábios é discreto, não tem brilho nem nada porque ele é completamente mate. Mas parece que quando bate a luz está ligado em qualquer coisa dourada. Na linha de finalidade. Pronto, eu este usei ontem por isso é que ele está aqui dentro. Estes batons são muito bons e eu tenho que comprar mais. Pois. Estira-te. Se eu quero comprar outros tem que ser antes de Janeiro porque a gente vai... Pronto, é a minha última coisa. O batom que eu usei ontem, que eu ando com ele na caixa para não estragar os desenhos. Pois. Acho que vale a pena. Acho que vale a pena preservar. Sim. Que é mesmo muito bonito. Tendo aqui um lápis para os lábios que não serve só para delinear. Pelo menos no meu caso eu gosto de pintar os lábios todos com isto. Ah, eu também faço isso. Sim. Porque eles são tão cremosos, são os da Primark. São tão cremosos que é super fácil pintar os lábios todos com isto. E dura imenso tempo nos lábios. Pois. Falam muito bem destes lábios. Sim. Eu acho que fica com um aspecto mais seco do que aquilo que realmente sentimos nos lábios. É assim. Parece um nude um bocadinho escuro, não é? Mais pouco castanhaço. Que eu vou pôr aqui. Este assim do lado e fica mais pouco castanhaço. E pronto. Eu sou vissera tendo toda uma coleção destes lábios. Das várias coleções que eles têm de lip liners e cenas assim. Portanto, eu adoro que mesmo. E de alguma peça tão repetidas. Pois. Que eu vejo. Ai, gostamos desta cor. E trago. Exato. Quando chega aqui, tá. Já tenho. Não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Estas também são coisas básicas. Já tinha mostrado. Isto é mais umas amostras de perfumes. Este aqui é um de Yves Rocher. Este aqui é outra amostra do Skada Celebration. Não sei o quê. Celebrate ou whatever. E pronto. E mais duas coisinhas assim. Que às vezes dá jeito. Sim. Se for para algum lado, tens tudo aí dentro da mala. Às vezes parte-se uma unha e pronto. Às vezes pedem-me limas porque acham que eu tenho. Porque pronto. Mas não tenho. Por acaso, eu vou pôr uma lima dentro da mala. Sim, pá. Isto... Dá jeito. Eu comprei isto no chinês. Sim, claro. Isto também é super barato. Mas na Primark também é barato. Isto aqui também comprei na Primark. Era um kit que trazia mais um ou mais duas. Assim, de pinças diferentes. Com aquelas pontas que são diferentes. Pai, pronto. Às vezes vais numa comboia. Estás a ouvir um pelo que está a querer irritar. Um pelo a mais. Logo. Você acha. Pronto. É isso. Ah, eu tinha aqui uma molinha. Uma molinha. Agora sim. Está vazio. Já não tem nada. Esta é da Sephora. Por acaso é recente. Normalmente tenho assim muitas bolsas. Eu também. De recente fiz arrumação e decidi arrumar muita coisa nessas bolsas. Sobrou-me assim esta e uma grande que não é propriamente para o dia a dia. Pois. Não dá assim muito jeito. É mais para viajar. Sim, dá de cabo mais coisas. A minha é da Primark e já é um bocado antiga. Já não há. Mas eles têm sempre coisas giras. Eles têm sempre bolsas giras. É impressionante. Isto custou 4€. Acho que os preços da Primark mantêm-se para estas coisas. Acho que sim. Pronto. Eu adorei isto. Tem riscas e âncoras e pronto. E é espaçosa porque é assim larga. Acaba queimando as coisas. E ai ela é pequenina mas é bastante... É. É assim larga. Porque eu tinha uma que era assim daquelas espalmadas. Por mais que tu tentes encher, aquelas tentas não dá. Mas estas são boas. E a Primark tem sempre disto. Sempre. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar like. Subscrever o canal. Então toca também é subscrever o canal da Rita, ok? Ela vai também gravar um vídeo para o canal dela comigo. E eu vou deixá-lo aqui porque eu tenho a impressão que na altura em que eu... Puser este vídeo no ar. Ela já deve ter... Espero que sim. Já deve ter publicado. Portanto vou deixá-lo aqui. E é isto. Um grande beijinho. E até ao próximo vídeo. Tchau. Então... Como está? Sério? Por que é que estão fazendo barulho? Motas? Estão a cortar a relva? Ah, o portão. Ok. Minha barriga está a dar olhos. Done! Está bem.